Vamos dar um giro, giro da rodada, começando com o Léo Lepre. De semana de rodada completa no Campeonato Brasileiro Feminino, a terceira rodada que tem clássico. No sábado, às duas da tarde, no campo do Palmeiras, o Palmeiras, que empatou com o Grêmio na última rodada, recebe o Santos, que goleou por 4x1 o São José. O São José joga no domingo, às 15h, em São José. Vai tentar a reabilitação contra o Crespon, que é um time do Distrito Federal, que subiu este ano para a elite do futebol brasileiro feminino. E dois jogos de paulistas fecham essa terceira rodada. Às 7h da noite da segunda-feira, a Ferroviária, um dos times mais fortes do torneio, que venceu o Bragantino na última rodada por 1x0, recebe o Flamengo, que venceu por 3x1 o Crespon. E o São Paulo visita o Internacional, o líder do Campeonato Brasileiro Feminino, numa parada duríssima, às 8h da noite. Valeu, Léo. Só lembrando o seguinte, esse jogo tem transmissão do Sport TV, jogou na segunda-feira, Internacional em São Paulo, tem transmissão do Sport TV, segunda-feira, às 8h da noite. Vamos continuar girando, mais um giro, agora com o André Barroso. Olá, o confronto entre Real Brasília e Bragantino vai ser disputado no estádio do Defelê, Casa do Real Brasília, no Distrito Federal. O Real, mandante dessa partida, está com três pontos no campeonato, estreou bem no Brasileirão, venceu o Santos em casa por 3x1, mas depois perdeu fora no CT de Cotia, para o São Paulo, pelo mesmo placar. 3x1 também. O adversário dessa partida, o Bragantino, ainda está zerado na competição, vem de duas derrotas. A primeira, 2x1 para o Corinthians, no Parque São Jorge, e depois perdeu em casa para a Ferroviária, por 1x0. Então, o Bragantino vem atrás dos seus primeiros pontos na competição, e o Real vai atrás da sua segunda vitória. Neste sábado, a partir das 4 horas da tarde do estádio Vieirão, em Gravataí, tem Grêmio e Atlético Mineiro, as duas equipes buscando a primeira vitória na competição. O Grêmio, que foi finalista da Supercopa do Brasil, vem de dois empates consecutivos no Brasileirão, enquanto o Atlético Mineiro, até esse momento, tem um empate e uma derrota. Então, as duas equipes buscando esses primeiros três pontos de vitória dentro do Brasileiro Feminino. Beleza, e fechando a rodada, temos Havaí, Kinderman e Ismak. Quimes perfilados, nesse momento, no gramado. Vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro, nesse momento, no Carindé, em São Paulo. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo, e vamos ao passo, 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 Tivemos execução do Hino Nacional Brasileiro no Canindé. Vem aí a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que tivemos um público em Belo Horizonte no jogo passado do Corinthians de 3.341 torcedores, com cerca de 400 torcedores do Corinthians em Belo Horizonte. Até ontem à noite tinham sido vendidos cerca de 2 mil ingressos para esse jogo de hoje no Canindé. E aí a galera gritando, vamos cruzeiro! E aí a escalação de Corinthians e cruzeiro para você. Lele é a goleira do Corinthians. Corinthians tem na zaga Paulinha, Giovana, Campiolo, convocada para a seleção Andressa e Juliette. Na proteção, Marisa é a número 20. A Diane sai um pouquinho mais com a número 8. Esse é o meio campo do Corinthians que tem Miriam e Tamires. Tamires no Corinthians joga mais adiantada. Bianca Gomes tem a 77, Jaqueline a número 30, uma formação de um 4-4-2. São as titulares do Corinthians para você e a direita no vídeo as reservas. A Adriana está no banco hoje, convocada para a seleção brasileira. Está voltando de lesão. Vamos agora à escalação do Cruzeiro. Rubi é a goleira. Janaína tem a 15, Pires, número 3. Gabi Arcanjo é a número 5. Nini tem a 22. No meio campo, Corina 13 e Rafa Andrade, número 8. Robinha tem a 95, Mari Pires e a camisa número 10 do Cruzeiro. A Vanessinha joga com a 7, Mariana Santos é a número 25. Esse é o time do Cruzeiro, é o time de Felipe Freitas. A direita, as reservas à disposição do Felipe. Vamos confirmar a arbitragem. Lembrando que nós temos na central do apito, Paulo César de Oliveira, José Guilherme Almeida de Souza de São Paulo, juiz. Bruno Silva de Jesus e Ítalo Magno de Paula Andrade. Esse é o trio de arbitragem. Arbitragem conversando aqui com as capitãs. E aí a corrente do time do Corinthians mais uma vez. Lembrando que o Corinthians tem sido o time a ser batido no futebol feminino. Aí a bonita imagem do time do Cruzeiro, do Valente, time do Cruzeiro. O time que começou esse campeonato com mais jogos. Essa é a décima edição do campeonato, 10 anos de campeonato brasileiro. Terroviária começou essa rodada, começou esse campeonato com 121 jogos disputados. O Corinthians era o terceiro atrás do São José. Até o início da temporada o Corinthians tinha 113 jogos, portanto tem 115 jogos. no Campeonato Brasileiro Feminino, Roger Flores. Não, eu tô... a gente tava falando do samba, né? Da pia no samba. Eu tô escutando um samba. Será que é lá no Canindé? Um bom samba, por sinal. Aí a última corrente do time Celeste, do time do Cruzeiro. Com a galera animada, uma torcida animada pro Cruzeiro. Lembrando mais uma vez, nós temos a hashtag Feitas de Futebol. Feitas de Futebol, a nossa hashtag. Você tirando uma foto com a camisa do Corinthians, com a camisa do Cruzeiro, mandando pra gente. Tá aí, hashtag Feitas de Futebol. Quero ver você, hein? Quero ver você ligado no Sport TV, mandando a foto pra você. Mas tem que tá uniformizado, tem que tá bonitão. Faz aquela produção bacana. Quero ver se você é realmente criativo, se você é criativa. Hashtag Feitas de Futebol. As fotos estão chegando e estão legais, hein? Vamos respeitar um minuto de silêncio nesse momento, no Canindé, homenagem póstuma. As vítimas da Covid, total de mortos 656.487. Total de imunizados, 158.564.214 pessoas. Vacina pra todos. Se Deus quiser, se tudo permitir, estamos no fim dessa pandemia. Boa, ligado. O árbitro confere os últimos detalhes. Vamos pro jogo, vamos pra Corinthians e Cruzeiro. Tá aqui a Tamires, a capitã. Vamos, 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 vamos. Na verdade, o juiz tá esperando a hora. Faltando aí de um minuto pras 20 horas no horário de Brasília. Estamos na regressiva de 35 segundos. Essa é a décima edição do Campeonato Brasileiro Feminino. Expectativa de uma temporada brilhante, de uma temporada acirrada, de muita briga. De um campeonato disputadíssimo. Vamos para o primeiro tempo no Canindé. Começam as emoções de Corinthians e Cruzeiro. São os primeiros movimentos. Campeonato Brasileiro, um campeonato de tiro mais curto nessa primeira fase. São 15 jogos. São 15 jogos pra definição das oito primeiras equipes que seguem na competição. E a Lele joga sim, joga realmente de líbero. Andressa voltando com o Lele. Tá aí Giovana Campiolo, jogadora de seleção brasileira. Campiolo manda pra frente. Estamos no início do jogo. Chegou apertando ali a Corina, a bola passou. Sobra com o Gabi Arcanjo. Gira pra lá, gira pra cá. Ainda Gabi, fazendo a distribuição. Tentando a jogada com a Nini. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Tá aí a Bianca Gomes. E aí você, com o climão do jogo, com os bancos gritando. Você dentro do campo no Canindé. O campeão e o vice-campeão garantem vaga na Libertadores Feminina de 2023. Os oito melhores colocados. Limitando a um clube por estado. Entre os doze melhores colocados do torneio, os quatro melhores colocados do Brasileirão a dois. Garantem vaga na Supercopa Feminina em 2023. Juliette tocando na frente. Ligando com o Tamires, jogadora de seleção brasileira. Experiente. A mamãe Tamires. Bola pro lado, chutada pela Janaína. Tá aí a Tamires. Tá aí a Tatá. Virada de jogo aqui na direita. Chegou na Paulinha. Estamos ainda no início do jogo. São os primeiros movimentos. Futebol feminino. E a hashtag tá bombando. Tá legal demais. Tá aqui a Miriam. Tô com o Roger, com o Paulo César Vasconcelos, com o Paulo César de Oliveira na central da Pita e com você na nossa hashtag. Quero ver a sua foto, hein? Manda pra gente. Hashtag feitas de futebol. É lateral pro Cruzeiro. Você viu no detalhe, nenhuma dúvida. Na jogada aqui da Mari Pires. Balança Pires. Aí as orientações. Todo o clima com o Felipe Freitas. Primeiro tempo, dois minutos. Nini. Essa é Rafa Andrade fazendo a distribuição na direita. Janaína. Vanessinha pediu bola pra Vanessinha. Faz o corte pro meio, pra ninguém. Tava sozinha ali a Paulinha. No peito, na grama. Tamires. Dois minutos. Primeiro tempo de jogo. Tá jogando com a bola na grama. Costuma ser numa saída arriscada. Paulinha tem a bola dominada. Corinthians tem a vantagem. Tem a Leleca, uma goleira que joga muito bem com os pés. Dá uma segurança nesse aspecto. Nini. Trombada. Tá valendo o lance. Sai jogando o Corinthians com a Diane. Temos três minutos. Primeiro tempo de jogo. Tamires não dominou. Na primeira fase. Os oito melhores clubes no Brasileirão de 21 farão. Oito partidas como mandantes e sete como visitantes. Os demais clubes têm sete partidas como mandantes e oito como visitantes. Lateral para o Corinthians na reposição Juliette. Bola para a Jaqueline. Bola longa. Pires tira. Outra posse de bola para o Corinthians. O Corinthians começa o jogo com mais posse de bola. Essa é Paulinha. Não, não. Miriam. Mais uma posse de bola para o Corinthians. O Corinthians tenta acelerar. Tenta partir para cima nesse início de primeiro tempo. Mari Pires. Zero. O Corinthians zero para o Cruzeiro. Tentativa aqui com a Robinha. Robinha. Voltando com o Nini. Segunda. Segunda. Atenção. A segunda bola. Grita sem parar. Orienta o tempo inteiro o técnico do Cruzeiro. Fogo amigo ali, né? E o chute para trás. Escanteio para o Corinthians. Olha a segunda bola. Olha a segunda bola. Corinthians empatou fora de casa na segunda-feira. E o Timão sabe que precisa vencer em casa para seguir muito perto do pelotão de liderança do Nacional. Aliás, reforçando em caso de vitória. Hoje o Corinthians, hoje, será líder do campeonato. Chegando a sete pontos. O Corinthians começou a rodada na quinta colocação. Vamos ver aí, galera do Timão. Fogo amigo, hein? Roger. Pegou. É, a Coringa levou a pior ali no lance com a Nini. Tamines na bola parada. Preocupação para a goleira Rupi. Por enquanto, zero. Corinthians zero para o Cruzeiro. Tamines, bola fechada na pequena área. O jogo aéreo costuma ser uma arma forte do Corinthians. Tiro de meta para o Cruzeiro. Paulo César Vasconcelos. Cinco minutos. Qual é a do jogo, na sua opinião? O Corinthians começa tomando a iniciativa. Esse é um dos atributos que o Corinthians tem. O trabalho com a bola aérea. Tamines coloca essa bola de uma maneira muito boa na área. E o Cruzeiro encontrando uma certa dificuldade para fazer essa passagem de bola de defesa para o ataque. O Corinthians, nesse início, é mais preponderante do jogo, Luiz. Temos quase seis minutos, primeiro tempo. O Cruzeiro começa atacando muito mais pela direita com a Vanessinha, que é uma atacante veloz, perigosa. Está aí a Vanessinha ganhando o escanteio para o Cruzeiro. Zero para o Corinthians, zero para o Cruzeiro. Seis, primeiro tempo de jogo no Canindé. Rafa Andrade tem cruzamento para Natamires. Gira para frente. Balãozinho, categoria. E lá vem o Corinthians. Tem puxão, tem falta. Falta, a galera reclama. Estamos vendo de novo. Juliette abriu os braços, reclamou. Saída errada aqui do Corinthians. Essa é a Mariana Santos. O Corinthians recupera a posse de bola. Giovanna Campiolo voltando com a Lelê. Juliette toca na frente. Evolução para ela. Veio aqui atrás a Bianca Gomes buscar o jogo. É legal essa saída com a Lelê, hein, Roger? Lelê joga bem com o pé. É, esse futebol moderno, né? Mas a Lelê, ela entra muito entre as duas zagueiras, né? Dá essa linha de passe muito à frente. Vamos lá, Luiz. Nini faz o top. Tentativa com a Mariana Santos. Já tem desarme. Paulinha na recuperação. Cruzeiro aqui começa o jogo marcando pressão, né? Tentando tirar essa qualidade da equipe do Corinthians, que é sair sempre com a bola por baixo. Bianca Gomes e um bom desarme da Pires. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro Feminino para você. E aí a galera do Corinthians mais uma vez no Canindé. Jogou no Canindé, Rosa? Uma vez, Luiz. Uma? Uma vez. Você lembra qual foi o jogo? Cara, se eu não me engano, Corinthians e Vasco pela Copa do Brasil. Há um ano, não sei se foi 2006. Acho que 2006. Último toque foi da Nini. Primeira rodada, o Corinthians recebeu o Bragantino. Duelo de campeões nacionais, né? Corinthians campeão pela A1 e o Bragantino campeão pela A2. Timão venceu por 2x1. Gols da Débora contra. Bianca Gomes para o Corinthians. E Luana para o Massa Bruta. Tamires com espaço pela esquerda do jeito que ela sabe. Ganha o escanteio. E olha a Rafa Andrade vibrando ali com o corte. Filipe Freitas. Filipe Freitas, treinador do Cruzeiro. Ele coloca 3 zagueiras, né? A Coringa, ela entra na linha da Gabi Arcandes e da Pires. Para tentar equilibrar essa marcação das duas atacantes do Corinthians, né? Para você ter duas marcando e uma na sobra. Marcando sempre o Jaqueline e Bianca. E a Gabi Arcandes é que joga entre as duas zagueiras para ser essa sobra. Para tentar equilibrar essa marcação. Mais um escanteio para o Corinthians. Cruzamento na marca do pênalti. A sobra fica na entrada da grande área com o Corinthians. E tem tiro de meta para a Rubi. Deixa eu dar um boa noite para o André Hernandes. Que tem o clima, tem as informações do Corinthians. Alô, Hernandes. Vai que é tua. Grande, Luiz. Tudo bem? Boa noite para você. Boa noite a todos. Que festa legal. Está fazendo a torcida do Corinthians aqui no Canindé. 3 mil ingressos vendidos de forma antecipada. O Canindé que está sendo a casa do Corinthians por enquanto. Porque o Parque São Jorge está em reformas para poder receber o público no Brasileirão Feminino. Aí o Corinthians vai fazer uma espécie de alçapão lá no Parque São Jorge. E estava tocando samba sim. Era Martinho da Vila. Legal. Viu aí, Roger? Martinho da Vila bombando. Paulinha. Ótima distribuição na direita. Lá vem o Corinthians. O cruzamento para a marca do pênalti. No bate-e-bate. Tenta tirar o cruzeiro. A bola não sai dali. Sobra com a Janaína. Deixou passar. Roger Cazé. Tem o clima, tem as informações. Perdão, Paulinha. Teou só dar uma boa noite para o Roger Cazé. Alô, Cazé. Opa, Luiz. Tudo bem? Boa noite para você. Uma excelente noite para todo mundo que está com a gente. Estou aqui colado no Felipe Freire. Estou de olho aqui no técnico do cruzeiro. Está há pouco tempo no comando. Apenas duas partidas. Só que o time dele nem fez gol. Nem sofreu gols. Ele disse que essa mudança aí da Janaína na lateral no lugar da Isa foi porque ele estudou bastante o Corinthians. Cruzeiro que vive um drama. Não tem lateral direita de origem no elenco. Aliás, esquerda, Luiz. E lá vem o cruzeiro. Mariana pediu na frente e lançamento para ela. Olha a Lele jogando adiantada mais uma vez. Agora é a sua vez, meu amigo Paulo César Vasconcelos. Perdão, Paulinho. Não, o que é isso? Informação em primeiro lugar. Só para dizer que o jogo do Roger foi pela Copa Sul-Americana contra o Vasco. 3x1 Corinthians. E o Roger, inclusive, foi substituído pelo Ramon. O técnico do Corinthians na época era o Emerson Leão. E você lembra? Você vai dizer que ele jogou mal também, não é isso? Não, olha aqui, esse jogo eu lembro bem. Para eu ter lembrado, eu fui bem. Não, não. E o Ramon, esse que ele lembrou... Sei que o pessoal eu não tenho ideia. E o Ramon, esse que ele lembrou, é um menino que surgiu no Atlético Mineiro. Voando no Atlético. Aí veio com o Flamengo, acho que foi jogar na Rússia depois. Não é aquele Ramonzinho que hoje é treinador da Seleção Brasileira Sub-20. Que jogou com você também. Que também jogou, só que no Fluminense. Percebeu, né, Paulo César Vasconcelos? O jogo ruim, ele esquece. Jaqueline. Lá veio o Corinthians. Jaqueline entrou na grande área, bateu para o gol, tem desvio. Para fora, escanteio. Jaqueline quase marcando o primeiro gol do jogo. Para você curtir de novo, Jaqueline. E um ótimo providencial desvio da Gabi Arcanjo. Aquilo que eu falei, por ela estar jogando na sobra, né? Foi no primeiro combate, Jaqueline passou e ela na sobra tentou fazer o bloqueio e conseguiu. Evitando essa bola chegar no gol. E lá vem o jogo aéreo, lá vem perigo para a zaga do Cruzeiro. Jogo bom, jogo legal por enquanto. Zero para o Corinthians, zero para o Cruzeiro no Sport TV. Cobrança na entrada da pequena área, a bola veio baixa demais. Tamir Espíritu recebeu. Faz a distribuição. Não teve domínio, Arcanjo tira mais uma. Todo o time do Cruzeiro é quadro. Olha a Lelê aí. Bola tocada para a Paulinha. Zero a zero, Corinthians e Cruzeiro. Duas camisas gigantes no futebol masculino. Corinthians muito forte no futebol feminino. Cruzeiro tentando se reestruturar o Cruzeiro como clube. Vivendo momentos difíceis e se reestruturando em todas as modalidades, em todos os gêneros. Andressa. Bom lançamento é para Tamires. Arcanjo para trás. Tamires, Tamires e Arcanjo. Arcanjo tira. Sai jogando mal. Jaqueline no domínio. Tentativa com a Tatá mais uma vez. Com a Tamires. Sai jogando o Cruzeiro. Está muito recuado o time mineiro no momento. E a ideia é jogar no contra-ataque com a Mariana Santos. Que é uma corredora. Que botou na frente. Pede uma falta. Tiro de meta. Se não houve falta, é tiro de meta. Orientações aqui para a Corina. Sabe quem está mandando um abraço? Quem? O treinador do Flamengo, Andrade. Meu parceiro. Jogou comigo no Benfica. Estou sabendo que você está no Rio de Janeiro e você nem me procura, né? Seu sem vergonha. Mas olha, sucesso. Bom trabalho. Estou na tua torcida. Vamos ver se a gente se encontra, meu amigo. O time feminino do Corinthians foi fundado em 1997. Mas na ideia inicial era um time de modelos, né? O Corinthians mudou completamente ao longo dos anos. Nos primeiros anos o Corinthians não conseguiu se firmar na modalidade. Até que em 2008 o clube encerrou as atividades do futebol feminino. E a pausa durou até 2016, quando em uma parceria com a equipe do Aldax, o Corinthians retomou o projeto do futebol feminino. Tem sido o time mais vitorioso do Brasil. Paulinha. Miriam. Bem aberta pela direita. Vem na diagonal. Miriam. Cai. Pede uma falta. Jogo limpo até o momento. Jogo com poucas faltas. Nini. Vanessinha pede. Mariana Santos se posiciona. Essa é a Vanessinha. Passou pela marcação. Faz o toque na entrada da grande área. Bela distribuição. Dominou com o espachano. Ainda bateu. Olha a Lelê defendendo. Passou. No primeiro bom ataque do Cruzeiro. Num erro de marcação, hein? Erro na marcação na lateral esquerda do Corinthians. É, o Cruzeiro que tava tentando apenas na velocidade da Mariana Santos, né? Ou, de alguma forma, uma pressão na saída de bola. Olha o buraco ali, Rose. É. Não tava nem a Juliette, nem a Tamires. Então, deixaram a jogadora do Cruzeiro receber livre. Ela demorou um pouquinho com o domínio nela. Além dela ter demorado, escapou um pouquinho. Aí, ela chutou meio que prensada. A Lelê fez bela defesa. E a bola passou nas costas ali da Mariana Santos, que tá ligada na partida. Tá aí a Janaína, que foi quem perdeu. Foi a primeira jogada trabalhada do Cruzeiro. Enxergou a falha defensiva da equipe do Corinthians. A bola foi enfiada. Faltou um pouquinho de qualidade na finalização. As fotos não param de chegar. Hashtag feitas de futebol. Tá legal demais. Olha, as fotos estão muito interessantes. Então, seja criativa, hein? Pra você aparecer no Sport TV. Manda uma foto bacana com a camisa do Corinthians. Com a camisa do Cruzeiro. Você dando uma olhada pra televisão, curtindo o futebol feminino. Mas vai aparecer mesmo aquele migué que vocês prometem e não aparece? Intervalo, né? Paulo César Vasconcelos. O prometido vai pro ar, Paulinho. Olha, segunda-feira no Atlético Mineiro e Corinthians. No intervalo, a Renata Silveira, que narrou o jogo, mostrou todas as fotos. Olha a bola tocada pra defesa da Rubi. O jogo começa a ter mais finalizações. Defesa tranquila da goleira do Cruzeiro. E a galera canta no Canindé. Cruzeiro foi fundado. O futebol feminino do Cruzeiro começou em 2019. Iniciou de forma discreta e bem objetiva. Na sua primeira temporada, o Cruzeiro foi campeão mineiro, vencendo o América na grande final. Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Roger Flores, quase 18 no primeiro tempo. É, dá pra ver que a equipe do Corinthians é uma equipe mais bem treinada, melhor treinada, né? Mais entrosada, consegue sair de trás trabalhando bem a bola. A equipe do Cruzeiro que começou marcando pressão coletivamente, agora tenta só com a Mariana Santos. E aí fica difícil, mas quando tem aproximação, consegue de alguma forma incomodar essa primeira bola trabalhada da equipe do Corinthians. Cruzeiro tentando na velocidade da Mariana Santos. E agora, com a bola trabalhada, chegou na Janaína pra uma finalização. Mas o Corinthians tem mais volume e consegue entregar um pouquinho mais nesse início de jogo. Tá no futebol feminino, tá no coração, tá no Sport TV. Sportsbet.io, aqui da Mais Green, vem e joga junto. Luiz. Sim. Sim. Agora há pouco a gente mostrou o Arthur Elias apontando, conversando com as jogadoras. Disse o seguinte, pra melhorar o encaixe do lado esquerdo, que é onde saíram as principais jogadas do Corinthians. E é por lá que o treinador quer que saiam as principais jogadas. Melhorar esse lado esquerdo aí, o encaixe. Lá vem Janaína mais uma vez. Mariana Santos pede, Mariana acelera. Janaína corta pro meio, ainda ela. Foi travada no momento do chute, não sobrou com a Mari Pires. Tira o Corinthians. Tá interessante pro Cruzeiro esse ataque pela ponta direita. Tem resposta do Corinthians. Bianca Gomes, faz o toque no meio. Lá vem Jaqueline. Tentou a finalização da entrada da grande área. Tem empurrão, hein? Tem empurrão, tem falta pro Corinthians. Mas aí veio o antídoto, né? Quando a Janaína aproveitou o corredor deixado pela equipe do Corinthians. No contra-ataque, foi ali que o Corinthians tentou incomodar. Agora a bola chegou aqui do lado direito, a Nini fez falta. Mas o que acontece é que a Tamires e a Juliette ainda não entenderam que a Janaína é ala. Então a Tamires fala, se ela é ala, fica pra Juliette. E eu não tenho a sua obrigação de voltar até lá atrás. E a Juliette ainda não entendeu que tem que... Se tiver que marcar a Janaína, tem que marcar um pouquinho mais à frente. Porque a Janaína, quando vem lançada de trás, na velocidade, vai ter mais facilidade pra encontrar o corredor. Tá, é Letícia Lelê. Corinthians campeão brasileiro em 2018, 2020 e 2021. A jogadora da bola parada é Tamires. Preocupação com a bola de primeiro pau. Rubi coloca três jogadoras na barreira. Corinthians zero, Cruzeiro também zero. Tamires caprichou no cruzamento pra marca do pênalti. Mais uma sobra corintiana. Mariana. Acabou escorregando, perdeu o lance. Lelê. Tem que ter calma, hein. Tem que ter calma, confiança. Paulinha. Olha onde a Lelê joga. E joga assim no Carindé, joga assim no Independência. É o jogo dela, em qualquer lugar. É a estrutura do treinador também, né? O Arthur Elias dá essa confiança e trabalha muito essa saída de bola com a Lelê. E deve ter algum procedimento que dá alguma proteção pra quando ela tá muito adiantada, né? Com certeza. Principalmente na hora de parar a jogada. Ele sabe que com um abafo, se não conseguir na bola, tem que parar a jogada pra dar tempo pra Lelê se posicionar. Mari Pires tentando o lance com a Mariana Santos. Tem um cara que tá aqui do meu lado, Paulo César, que já fez gol do meio campo, né? No Morumbi, em cima de Rogério Senne. Sim, é um especialista. O Cruzeiro, Luiz, ele encontra dificuldade, às vezes, pra dar sequência em sua jogada. Os espaços às costas da marcação do Corinthians até aparecem, mas geralmente é nesse instante que o Cruzeiro é muito impreciso no passe. Tá caída ali a Janaína. Ih, tem treta, hein? Rafa Andrade não gostou, não. Veio pra cima da Diane. É porque a Rafa tava com a bola dominada e avisou ao árbitro que a Janaína tava caída. E a Diane foi pra dividida, né? Foi tentar roubar a bola dela. Só depois o árbitro parou a jogada. Brasileirão feminino, terceira rodada internacional em São Paulo. Grande jogo, segunda às oito da noite, ao vivo no Sport TV. Vamos ao gramado. Luiz. Sim. Não, e a reclamação, não só dos dois times, é que a demora da arbitragem, né? Porque ela fez o sinal, né? Ela tava com o pé em cima da bola fazendo o sinal. E a jogadora do Corinthians percebeu que o árbitro não tinha parado o lance. Foi pra cima pra tentar pegar a bola. Então, assim, os dois times culpando a arbitragem pela demora de não ter parado o jogo. E rolou um... Fala muito ali, hein? Fala muito. Zero pro Corinthians, zero pro Cruzeiro. PC, 23, primeiro tempo. É uma estratégia de jogo preponderante do Corinthians, mas eu percebo que ela também não tá se transformando em criação de oportunidade. O Corinthians tem mais força de bola, tá mais tempo no campo do Cruzeiro do que o contrário, mas não tá criando oportunidade. Vamos ver, até do ponto de vista emocional, o quanto isso não pode começar a irritar as jogadoras do Corinthians. O Cruzeiro faz pro seu jogo, se defende, procura jogar a base de estocadas. E é claro que o Corinthians é a equipe que sai pro jogo, tenta impor a sua maior qualidade. Mas isso não tá gerando oportunidade pra equipe corintiana. Nini. Tem dobra de marcação em cima dela e tem desvio valendo o escanteio pro Cruzeiro. O Cruzeiro não vence a quatro jogos e não faz gol a quatro jogos. Foram duas derrotas e dois empates. E olha, as fotos estão chegando e estão legais, hein? Hashtag feitas de futebol. Roger tá aqui, fiscal de foto, Roger Flores. É, tô dando uma fiscalizada aqui, só fotos legais. Paulinho, ele não larga a hashtag, Paulinho. Pode dar spoiler ou não? Ele gostou. Pode, dá spoiler. Tem cão de Coringão, tem várias meninas, homens, senhores, senhoras. Todo mundo assistindo esse grande clássico. Inclusão, amigo. Todo mundo. Inclusão animal. Até cachorro tem. Zero Corinthians, zero pro Cruzeiro. Tamo juntos nas emoções do Brasileirão. É o futebol feminino. A1 pra você. Bola tocada de cabeça pra entrada da grande área. 0x0. Essa é Tamires. Ela chama a velocidade. E tá na boa. Lá vem Bianca. Bela cobertura da Nini, hein? Bola parada era o posicionamento dela, né? Ela não tava na área. Ela é a jogadora de segurança atrás por um possível contra-ataque. Foi o que aconteceu. Ela bem posicionada fez o corte. Tamires. 25, primeiro tempo de jogo no Canindé. Galera comparece, tá animada, tá feliz, tá cantando. Mariana Santos. Tamires. Mariana. Bola fica com o Cruzeiro, fica com a Mariana Santos. Tamires, é na raça, é na vontade, é no carrinho. E a torcida do Corinthians no masculino e feminino gosta disso. A torcida do Corinthians gosta de uma entrada de carrinho, mas o Roger tá achando aqui do meu lado, que foi entrada dura pra cartão. É, achei que a Tamires, olha só. Ih, ela não pega na bola no primeiro momento não. É, a Mariana Santos, ela faz... Vamos chamar o PC, então? Ô, a PC tá com a gente. Temos dois PCs hoje. PC em dose dupla. Meu amigo Paulo César de Oliveira, na central do apito. PC. Roger tá rigoroso ou era pra um cartãozinho? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Eu concordo com o Roger, sim, porque a entrada da Tamires foi por trás, num carrinho. Ela não atingiu a bola no primeiro momento, foi uma entrada dura na Mariana Santos, mas o José Guilherme, como o jogo tá tranquilo até agora, só até daquela discussão lá da Rafa Andrade com a Diane, ele administrou, mas poderia ter mostrado o amarelo, sim. Um PC já é bom, dois então, arrebentam. Tamires. Por enquanto, zero Corinthians, zero Cruzeiro. Tem jogada de ultrapassagem pela esquerda, a bola bem tocada na entrada da grande área, e acabou não chegando pra finalização. Choque de cabeça. Ô Luiz, quando você pressiona lá em cima, você tem que percorrer distâncias curtas. E bem sincronizado. Você tem um time entrosado pra dar o bote no momento certo. Aí a gente tá vendo o lance que realmente tem o choque de cabeça. Acho que é a Diana, que foi a treta que aconteceu com a Rafa Andrade. Mas depois a gente vê. Esse lance, só pra voltar ao raciocínio, esse lance, o Cruzeiro saiu com distâncias longas, né? Pra tentar dar o bote, pressionar a zaga do Corinthians. E aí demorou a chegar, saíram três jogadoras dando o bote errado, e o Corinthians conseguiu trabalhar, saiu dessa primeira pressão, encontrou os espaços na frente. E chegou com perigo pra finalizar, pra chegar ao gol do Cruzeiro. Choque forte, mas aparentemente não houve nenhum corte. Mas é sempre um lance preocupante, um lance perigoso. A Diane se levanta, é a galera do timão. São as brabas! Tudo ok com as duas. Rolou uma resenha aqui. 0x0, Corinthians e Cruzeiro. Luiz? Sim! Goleira Rubi foi a única que não veio pra rodinha aqui, que o técnico convocou. E você falou na nossa audiência, quem certamente tá ligado lá em Belo Horizonte é seu Geraldo. Seu Geraldo é pai da goleira Rubi, a Rubiana de 33 anos, mais de 10 anos aí no futebol feminino. E o seu Geraldo é cruzeirense. Tá matando a vontade e realizando o sonho de ver a filha no Clube do Coração só nesta temporada. Demorou, mas chegou. Rubiana, Suzy Pereira. Rubi! São as histórias do Cruzeiro com o Roger Cazeta do Clima e as informações do Corinthians com o André Hernan. Hernan, qual é o clima do Corinthians no momento? O Arthur Elias aproveitou essa parada aí pro atendimento e fez praticamente assim uma... Uma parada técnica, né? Uma conversa e reforçou. É, como se fosse até pra hidratação, porque tá bastante calor aqui, não tá chovendo ainda bem. E aí ele falou, ó, seguinte, lado esquerdo tem que ser um pouco mais incisivo, por ali é o caminho do gol. Tamires. Que drible! Que jogada, Tamires. Caprichou no cruzamento, a cabeçada. O Corinthians consegue uma grande jogada com a Tamires. Sensacional lance. E a Diânia acabou perdendo um bom lance na cabeça ali. Categoria da Tamires, da Tatá. 0x0, Corinthians e Cruzeiro. Tá aí a lateral, Paulinha. 30, primeiro tempo. Tá vendo? Que corte, o cruzamento. Na jogada ali com a Rafa Andrade, será que teve um toquinho? Tem um trancozinho ali, aquela pra desequilíbrio, né? Mas essa eu não me arrisco, aí é só com o Paulo César. Então vamos para o Paulo César de Oliveira, antes do Paulo César Vasconcelos. PC de Oliveira. Sentiu um toquinho ali da Rafa Andrade? Teve, teve o contato dela sim, Luiz. Mas para a marcação do pênalti, tem que ter impacto. Ela foi imprudente, estava com aquele braço estendido ali. Mas para mim, não houve impacto suficiente para a marcação de pênalti. Vai que é tua, Vasconcelos. Não, é que quando o Arthur Elias insiste para que o jogo seja mais intenso pelo lado esquerdo, é porque a Tamires faz a diferença, né? A Tamires faz a diferença na infiltração, buscando fundo. A Tamires faz a diferença entrando numa diagonal e também cruzando as bolas sobre a área. Esse Corinthians pouco inspirado no jogo de meio de campo, pode ter na Tamires, e isso já aconteceu um pouco na partida com o Atlético Mineiro, a sua diferença, pela qualidade que ela acrescenta ao jogo e dá à equipe do Corinthians. Quase 32, primeiro tempo. Campeolo, jogadora de seleção brasileira convocada pela Pia. Quatro jogadoras do Corinthians foram convocadas. Posse de bola para o Cruzeiro, tiro de meta. Olha aí a Miriam, finalizações. Cinco do Corinthians, duas do Cruzeiro. Opa! A Miriam, a sorte dela é que o Tadeu foi para o Big Brother, senão ela ia aparecer no Fantástico. Ia? Ia. Não dá para culpar o Gramado? Não, porque ela deu um toque com a perna esquerda para fazer o cruzamento. Foi o piquinho da chuteira esquerda que tirou da perna direita? Isso, e o Gramado está bom, né? Não dá para reclamar. Eu estou tentando salvar a Miriam. Dá o anjo para ela. É, não, não tem salvação. Nesse lance não tem salvação, não. Quase 33, 0 Corinthians, 0 Cruzeiro. Se ouviu aí, fala para a Janaína não ir para o apoio. Tamires ficou mais efetivo ali. Quase como uma ponta. Por enquanto, 0 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Nini. Não perdoa a viagem a Giovana Campiolo. 33, primeiro tempo e a hashtag está demais. Hashtag feitas de futebol. Fiscal de hashtag Roger aqui está empolgadas com as fotos. Manda sua foto com a camisa do Corinthians, com a camisa do Cruzeiro. Pode fantasiar seu cachorro. Roger já deu essa ideia. Aliás, já temos foto assim, né? Não vou dar mais spoiler porque eu já tomei uma bronca do diretor aqui. Sério? É. Então não dá mais não. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro para você. 0 Corinthians, 0 Cruzeiro. Lembrando que o Corinthians, nas duas primeiras rodadas, teve 11 desfalques. Daqui a pouquinho dou essa lista para você, que é uma lista grande. O Cruzeiro adianta as suas jogadoras e aí veio para não perder a viagem a Corina. Paulo César. E quem também passou por uma situação muito complicada foi o Grêmio, na primeira rodada, quando enfrentou esse Cruzeiro e houve um empate, porque o Grêmio teve a ausência de 10 jogadoras por causa de Covid. Tamires tenta um cruzamento fechado. Tamires começou no Juventus de São Paulo. Jogou no Santos, no Charlotte Eagles dos Estados Unidos, na Ferroviária, Atlético Mineiro, Centro Olímpico, Fortuna da Dinamarca e está no Corinthians desde 2019. Tamires de primeira. Falta marcada para o Corinthians, 35, primeiro tempo, vamos caminhando para o fim da primeira etapa no Canindé. Se anima a galera do Corinthians. Pode ser um bom momento na bola parada. Você viu ali o momento em que a Bianca Gomes sentiu. O ponto forte desse time do Cruzeiro, mas que o Cruzeiro não utilizou até o momento, é um time que finaliza bem de fora da área. Vem aí cruzamento, o Campeolo pede. A Andressa também se posiciona. A Diane fica aqui na segunda trave. Vem mais uma vez o Corinthians no jogo aéreo, cruzamento, a tentativa de cabeça. É cabeça, o meio de costas ali, pegou meio nas costas da Andressa. Bola fácil para a Rubi. As duas grandes oportunidades do Corinthians no primeiro tempo foram em bolas alçadas, né? Agora a Andressa também não conseguiu. Você vê que ela chega inteira na bola, ela faz o salto corretamente, mas na hora do golpe de cabeça, ela não consegue fazer o movimento correto para acertar a bola e colocar dificuldade para a Rubi. Vem aí, Grenal, você acompanhando ao vivo no Sport TV a semifinal do Campeonato Gaúcho. Internacional e Grêmio amanhã, quatro e meia da tarde, ao vivo no Sport TV. Bom, teremos três Grenais no ano. Esse será o segundo. Quatro. Três. Já teve dois. Um. E o que... Grenais, até que ele já... Tá tão engraçadinho, hein? Tá tão engraçadinho esse tal de Roger hoje, hein? Ou não teve? Não teve. Aquele ataque, atentado que aconteceu. Mas eu vou ter que concordar com você. Olha só, para na entrada da galera, é bonito o chute para a defesa da Rubi. Eu vim aqui e transmiti uma hora de um jogo e não teve. Então, para mim, teve. Exatamente. E a gente ficou falando de Grenal, né? De tudo o que aconteceu, daquela loucura toda. Paulo César Vasconcelos, argumento convincente. É, Luiz. Afinal de contas, naquele sábado, fizemos um belo trabalho falando sobre um jogo que não aconteceu por causa da insanidade de torcedores no atentado ao ônibus do Grêmio. Portanto, amanhã, ao vivo, no Sport TV Internacional e Grêmio. A partir das quatro horas da tarde, Taya Tamires. É no talento, é do jeito que ela gosta. Passe errado. Passe errado. Cruzeiro fechadinho, esperando uma chance de armar um bom contra-ataque. Paulinha. Jaqueline. Paulinha. E aí, o passe para ninguém. Mas a dificuldade do Cruzeiro também de sair jogando, né? Errando todos os domínios. Quando tenta arrancar com a bola dominada, também perde a Robinha. Foi a última a fazer isso. Agora, com a bola dominada, tentou um passe curto. Errou, jogou para a lateral. E você falou da dificuldade, né? Olha, toque... Deu um chute no tornozeiro ali, hein? É, você falou da qualidade do Cruzeiro de finalizar de fora da área e que isso não está acontecendo nesse primeiro tempo por causa do modelo de jogo hoje. Olha só o último lance, né? O juiz já tinha... A bandeirinha já tinha marcado falta aqui em cima da jogadora do Cruzeiro. Você vê o árbitro agradecendo, mas ele deixou seguir porque a Rubi fez defesa. Em relação à possibilidade de finalizar de fora da área, para que isso aconteça, você tem que estar preenchido ou preenchendo o campo do adversário. Cruzeiro não consegue. Joga dentro do seu campo buscando algum contra-ataque com a Mariana. Mas essa bola ainda não encaixou. Então, para finalizar de fora da área, tem que estar pelo menos 5, 6 jogadores no campo ofensivo para criar algum espaço e poder finalizar. Coisa que não aconteceu até o momento. André Hernandes. Estava conversando com o Arthur Elias antes do jogo e ele me dizia sobre o retorno das principais jogadoras que hoje estão no banco de reservas, né? A Adriana, a Gabi Portilho, a Lia, a Salazar e a Yasmin. A ideia é colocar todas, mas evidentemente, se você tiver algum problema em outra posição, vai ter que fazer a alteração. Mas a ideia é dar minutagens para essas que são uma das principais jogadoras do elenco nesse Brasileirão. Importante somar pontos, né? Afinal de contas, tem o mata-mata. E a ideia é do Arthur Elias, Corinthians, chegar em primeiro. Zero, Corinthians, zero para o Cruzeiro. Lembrando que aí o primeiro joga com o oitavo, o segundo com o sétimo e assim sucessivamente. Robinha. Vanessinha. Falta da Vanessinha. E agora que a Robinha armou para finalizar de fora da área, a Vanessinha atrapalhou ela. Lembrando que no segundo ano de formação do Cruzeiro, em 2020, a equipe fez uma campanha sólida, né? A elite do Nacional, terminando a temporada na décima colocação. E no cenário local, o Cruzeiro chegou às duas últimas finais de campeonatos mineiros. Acabou sendo superado pelas rivais do Atlético. Ficando com o vice nas duas ocasiões. Falta. Falta na Miriam. Falta para o Corinthians. Primeiro cartão do jogo. Muito, muito irritada agora a Gabi Arcanjo. Amarelo para a Gabi Arcanjo. Primeiro do jogo. Primeiro tempo de jogo. 41 minutos no Carindé. São as emoções do Brasileirão. E você mandando a sua foto. Hashtag feitas de futebol. Vamos ter um show de fotos no nosso intervalo. Faltas cometidas. Oito pelo Corinthians. Sete pelo Cruzeiro. São números do primeiro tempo. Vamos caminhando para o fim da primeira etapa. Zero Corinthians. Zero Cruzeiro. Tem pancada de fora. Fica na barreira. Vai na bola. Vai na bola. Você ouviu o grito do banco. E o Cruzeiro pode ter um contra-ataque agora. Robinha. Robinha na velocidade pela esquerda. Janaína está livre lá na direita. Mari. E o último toque da Paulinha. Desarme na bola. Segunda arbitragem. Segue o lance. No gramado. Roger Cazé com todas as informações do Cruzeiro. André Hernan. Tem tudo do Corinthians para você. Tô com o Roger. Com o Paulo César Vasconcelos. Na central do apito. Paulo César de Oliveira. Nini. Robinha. Nini mais uma vez. Último toque da Tamires. Tome orientação. Tome resenha. Fagueira Pires. Vem tentar a cabeçada. Aí a Rafa Andrade. Mari Pires vai se posicionando na entrada da grande área. Zero Corinthians. Zero Cruzeiro. Escanteio para o time mineiro. Vanessinha foi desarmada. Mas a sobra do Cruzeiro mais uma vez com a Mari. Vanessinha cai. Segue o lance. Reclamação do banco do Cruzeiro. Você viu quem empurrou. Está ouvindo a reclamação. Tamires aliviando para o Corinthians. Corina para trás. Janaína errou. Mais um erro na saída de jogo do Cruzeiro. Tirou a Corina. Tamires. Juliette. Tamires. Janaína faz o corte. Briga ali a Mariana Santos. Mariana. Bola para ela. O banco pediu. Mas acabou o campo. Vamos até 47. Vamos para a central do apito. Banco do Cruzeiro pediu o pênalti. Paulo César de Oliveira. Lance normal, Luiz. A Paulinha deu uma chegada ali na Vanessinha. Mas também não teve impacto para a marcação do pênalti. Boa interpretação do árbitro. Olha a sobra do Corinthians. Saída arriscada para a entrada da grande área. O Corinthians tenta uma pressão no fim do primeiro tempo. É Semine. Com a marcação da Bianca Gomes. Bola da Paulinha. Bola do Corinthians. Bola do Cruzeiro. Bola com Rafa Andrade. E aí uma bola da Robinha para a Lelê. Essa é a grande dificuldade do Cruzeiro. A Robinha conseguiu errar duas vezes agora. Você vê que ela é uma boa jogadora. Que ela consegue preencher alguns espaços. Ela joga praticamente do lado direito. Vai, Luiz. Tamires. Miriam pediu um cruzamento. Tamires foi desarmada. Boa jogada da Janaína. Mariana Santos. Na sua briga solitária. Bom lance, hein? Bom lance. É para a Vanessinha. São três jogadoras do Cruzeiro contra duas do Corinthians. Mariana Santos. Bateu mal. Bateu desequilibrada. Roger. A Mariana fez tudo certo. O que faltou para ela. Chega cansada na frente, né? Não, não só isso, né? Apesar disso, que ela percorre um caminho muito longo. Quando ela deu o passe para dentro, ela ficou correndo. Olha só. A gente vai ver, ó. Paralelamente à linha lateral. Ela tinha que traçar uma diagonal aqui, ó. Para quando recebesse a bola, já está muito mais perto do gol. Tem muito mais ângulo. Já dá o tapa olhando para o gol equilibrado para fazer a finalização. Ela correu com paralelamente à linha lateral, né? Ficou muito longe. O passe, quando entrou, ela tinha que dar o tapa para dentro. Mas ela é uma pegadora, hein? Sem dúvida. Ela não vai aguentar o jogo todo, né? Na maneira que ela está correndo. A quantidade de aceleração que ela faz durante a partida, com certeza, segundo tempo vai ser difícil para ela. Não aguenta os 90. Fim de primeiro tempo. Zero para o Corinthians. Zero para o Cruzeiro. Paulo César Vasconcelos. É um jogo caracterizado muito mais por erros do que acertos, né? Um Corinthians que jogou abaixo da sua capacidade. E um Cruzeiro que poderia ter executado melhor a sua estratégia, se não errasse tanto na troca de passe. Primeiro tempo abaixo. Acho que no segundo tempo, nas duas equipes, especialmente no Corinthians, será necessário fazer algumas alterações. Especialmente no caso do Corinthians, no meio de campo. Vamos ouvir um pouquinho a Fiel. É a torcida cantando no Camindé. Zero para o Corinthians, zero para o Cruzeiro. Prometi. Vamos cumprir, apesar. De uma certa descrença de rojetores. Hashtag feitas de futebol. Já, já. Um show de fotos. As suas fotos. Tá na selfie? Tá no futebol feminino? Tá no coração? Tá no EsporteVê? Domingo, é dia de reunir quem a gente gosta. É dia de torcer pelo seu time. É dia de assistir no Premiere. O Timão vai pra cima. E o novo Horizontino vai ter que fazer milagre pra conseguir a primeira vitória no campeonato. E cada lance desse jogão, você vê aqui com a gente. Assine em premier.globo ou consulte nossos parceiros de venda. Tchau. 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 Alô, amigos do EsporteVê. Temos imagens ao vivo do Canindé em São Paulo. Intervalo de jogo. Zero pro Corinthians, zero pro Cruzeiro. Eu sigo com os amigos Roger Flores e Paulo César Vasconcelos. As fotos da casa do Paulinho são as melhores. Só personagem que ninguém conhece, né? Imagina. A começar por ele. Tá lá ele no vinho, tem ele, tem Pelé, tem Garrincha. São grandes personagens. Vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho tem hashtag com muitas fotos. Agora, pra você, vamos falar de Campeonato Paulista. Léo Lepre. O fim de semana vai marcar a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. E os grandes, que já estão classificados, fazem os últimos ajustes antes da fase final. O São Paulo recebe às quatro da tarde, no sábado, no Morumbi, o Botafogo. Enquanto Palmeiras e Corinthians jogam no domingo, os dois como visitante. O Palmeiras vai à Bragança enfrentar o Bragantino, também às quatro da tarde. E o Corinthians, a Novo Horizonte, enfrentar o Novo Horizontino, às quatro da tarde. Todos esses jogos você acompanha pelo Premiere. Legal, Léo Lepre fazendo a chamada do Campeonato Paulista. Aliás, falando em chamada, quinta-feira tem Brasil e Chile. Com transmissão muito especial do Sport TV. Eu conto com você. Tá no coração, tá no Sport TV. Sempre um grande espetáculo. Você não sabe quando as coisas funcionam. Bomba! Rivalidade, jogo pegado. Bateu! Lá vem cruzamento, vem bola pra área. Vai no gol! Vai no gol! Gol! É do Brasil! Pedindo passagem o menino. Tá soltinho no jogo. Vai! Dá um dá! Faz o que quiser. Belíssimo! Bota pra dentro, sai pra braço. Um gol com a cara dele. Não tá em crise. Mas já puxa ele. Aí vem a batida. Bomba! Presença ofensiva lá na frente. Puxou, limpou, crocou. Sense do do chileno. Salvo! Característica de futebol brasileiro. Com velocidade, com alegria. O torcedor gosta. O torcedor aplaude. É isso. Quinta-feira a gente se encontra no Sport TV com o Brasil e Chile. Hashtag feitas de futebol. Roger Flores duvidou já já um show de fotos. E já já os melhores momentos de Corinthians e Cruzeiro com Roger e com Paulo César Vasconcelos. Os dois estão posicionados. O intervalo é rápido. Tá no coração, tá no Sport TV. Bem que disseram que lugar de mulher é onde ela quiser. E olha elas aí. No gol, na zaga, na lateral, no meio, no ataque. Brilhando! Afinal de contas, as nossas craques são feitas de futebol. E bom futebol tá tendo de sobra. Muito bem armado, hein? Os melhores jogos do brasileirão feminino estão aqui. Tá na torcida, tá no Sport TV. Seja em cenários paradisíacos ou em pistas de cidades espalhadas pelo mundo todo. O negócio é adrenalina, amigo. Aqui os carros são elétricos e prometem ultrapassagens que vão te deixar em choque. Tá bom, apelei, desculpa. E tem brasileiro na disputa, hein? Pilotando pela vitória e por um futuro mais sustentável no esporte. Fórmula E e Xtreme E. Tá na competição? Tá no Sport TV. Aí os jogadores de Brasil e Argentina. Todo mundo treinando pra ficar sentado no avião pro Catar. Pensando se comem frango ou macarrão. Qual filme vão assistir? Se levam ou não levam travesseirinho de pescoço. Mas pro resto da galera, as eliminatórias seguem valendo tudo. Será que o Equador confirma a terceira vaga contra o Paraguai? Ou vão deixar pra última rodada contra a Argentina? E esse Uruguai e Peru? Jogo de seis pontos, amigo. Mas se você quer ver se a Celesta continua embalada rumo à Copa, pode escolher. Tem Brasil e Chile e Brasil e Bolívia. Aliás, quer saber? Não escolhe não, porque todos os jogos ao vivo estão aqui. Tá nas eliminatórias? Tá no Sport TV. Tem que chamar o cardiologista pra ficar perto. Os times que aparentemente são pequenos no seu território, eles se tornam fortes. Matamanta é coisa de doido, meu compadre. Um passa e o outro tá fora. O tronário vai bater. Gol! Tá na Copa que perde? Tá no Sport TV. Não deixa o futebol perder a dança. Não tem ver que esse sorriso é meio criança. Não deixa o futebol perder. Pra estar pertinho do Magnum assim só tem um jeito. Olha! Só se tiver com o Sport TV sempre do seu lado. Como? Canais Globo. Se você é assinante de TV, você assiste tudo ao vivo. E a conteúdos de futebol de qualquer lugar. Acesse canaisglobo.globo.com, faça o login na sua conta Globo, escolha a sua operadora, coloque seus dados e pronto. Que beleza! Você tem o Sport TV bem pertinho de você. Eduardo! Autorizado o centroavante. João Paulo aponta pro canto direito. Eduardo bateu! Cavou e é gol! Feito tudo! Ó! Se tá na WSL, adivinha? Os melhores surfistas não param de se divertir. Mas também tão voando alto no maior torneio de surf do mundo. Olha aí! Olha essa onda aí! Quer se divertir também? Então vai ver todas as baterias desses brabos lá no Globoplay. E a partir das quartas de final, cola comigo aqui no Ao Vivo. Tá na WSL, tá no Sport TV. Alô, amigos do Sport TV. Futebol feminino bombando. Zero pro Corinthians, zero pro Cruzeiro. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que temos 16 times jogando essa primeira divisão. A um. Os oito primeiros classificam para a sequência, com o primeiro jogando contra o oitavo, segundo contra sétimo. E Roger Flores e Paulo César Vasconcelos estão prontos, preparados para os melhores momentos de um primeiro tempo. Vamos nessa! Paulinho, teve um time melhor no primeiro tempo? O Corinthians teve mais volume de jogo, Luiz, mas teve muitas dificuldades para fazer o seu jogo fluir. Rendeu novamente, é exemplo do que aconteceu na partida contra o Atlético Mineiro, abaixo da capacidade dessa equipe. Muita dificuldade para infiltrar, trabalhar melhor essa bola. diante de um Cruzeiro muito aplicado na marcação, mas também sofrendo com as suas limitações, né, Roger? É isso, PC. O Felipe Freitas trouxe a Corina para fazer uma linha de três zagueiras, para tentar encaixar melhor a marcação na Jaqueline e na Bianca, que jogam por dentro com as duas atacantes principais da equipe do Corinthians. Funcionou, está equilibrado ali atrás, dá poucos espaços para a equipe do Corinthians. E tenta na Mariana Santos a velocidade o tempo todo, né? Nos primeiros minutos até encontrou algum corredor ali do lado direito com a Janaína, mas o Corinthians também conseguiu encaixar a marcação com a Tamires e com a Juliette. A verdade é que foi pobre o primeiro tempo, né, PC? A gente esperaria mais essa finalização da Andressa, que ela não conseguiu encontrar o golpe de cabeça. E essa finalização não ia valer, não ia valer, né, porque foi marcada a falta da Bianca, ou não foi marcada a falta da Bianca, mas o juiz já tinha visto e sinalizou que marcaria se essa bola entrasse. E aí a gente está vendo os números, né, o mapa de calor, né? Números e o mapa de calor, mapa da movimentação, 8 a 3 em finalizações, 8 a 8 faltas cometidas, precisão nos passes, 82% contra 65% e 5 a 8 em desarmes. Foi isso que atrapalhou o Cruzeiro, né? Erra muito os passes, né? E tem 43% da posse de bola. Se você já tem uma proposta de ter menos posse de bola e erra os passes, principalmente na saída de jogo, dificilmente você vai conseguir construir alguma coisa na parte ofensiva. O Cruzeiro não construiu nada, joga sempre em função da velocidade da Mariana Santos, que desse jeito não vai aguentar o jogo todo. A gente precisa mais, um jogo com mais qualidade. O jogo não apresentou isso. Conscioso pelas fotos. Olha que tem fotos boas aí. Se o nosso diretor que me deu uma bronca, que eu estava dando spoiler, colocar as melhores, temos fotos boas. Hashtag feitas de futebol. Vamos às fotos prometidas. Essa, eu queria essa, ó. Essa? Um casal de rival. Legal. Ah, agora tem que dar pra ver. Namorar rival vale? Aí, vale? Sempre vale. Boa sorte, Guerreiras Azuis. Está aqui a Raquel. Raquel Caputão. É. Tão uns óculos bonitos. Olha a Dani aí, ó. Dani Freestyle. Cristiano Zanardo. Minha filha, Beatriz Zanardo, de nove anos. E eu, Cristiano Zanardo, acompanhando as brabas no Sport TV. Respeita as minas. Mandou um vai, Corinthians também. É. Hashtag feitas de futebol. Está aqui o William. William na selfie tradicional. Olha aí que foto legal do Felipe. Bacana, Felipe. Sorrisão bonito da dupla, hein? Vivian Alves. Sempre reunidas pra ver as brabas jogarem. Hoje, dia dela. Gianni. Gianni 100. Vai, Corinthians. Esse aí está me imitando, hein? Olha lá, Roger Flores. Roger Flores, ídolo. Pra cima, cabulosas. São as cabulosas. É isso. Qual o nome dele, Luiz? É o Calbi. Alô, Calbi. Grande abraço, meu amigo. Calbi Júnior. E olha só, o Roger está em todas, hein? O Calbi homenageando o Roger. O Roger esteve num evento em que Pia cantou freneticamente, brilhantemente. Alô, Pia. Solta a voz, Pia. Eu te vi ali, hein? Tu me viu ali? Eu te vi ali. Estava animado. Estava animado, hein? Estou prestigiando e... Roger estava no evento, tá, galera? Apreciando a nossa Pia Sudhagen. Vamos lá. Alô, Pia. Solta a voz, Pia. Meu amigo, as do ritmo, Paulo César Vasconcelos. O que você espera do segundo tempo? Um segundo tempo melhor, Luiz. E acredito que o Arthur, ele ia já mexer na equipe para dar um pouco mais de jogo a esse meio de campo, faltou profundidade no lado direito para a equipe do Corinthians. A Tamires encontrou uma certa dificuldade para também produzir mais jogadas, diferentemente do que aconteceu até na partida contra o Galo, segunda-feira. Mas é necessário o Corinthians ser mais criativo. A gente sabe que o Cruzeiro é uma equipe que vai tentar, vai se defender e jogar no contra-ataque. Agora, do Corinthians, você sempre espera mais e foi abaixo do que se espera nesse primeiro tempo. Vem aí Salazar e Grazi, André Hernan. Duas alterações, exatamente. O Arthur Elias mexe no Corinthians. A Jaqueline e a Bianca vão embora. A Jaqueline com a 30 e a Bianca com a 77. A Salazar foi muito comemorada a entrada dela, ou pelo menos quando ela já estava no aquecimento para entrar. O torcedor no primeiro tempo já pedia a entrada da Salazar, que está prontinha aqui, junto com a Grazi para esse segundo tempo do Corinthians contra o Cruzeiro, Luiz. Paulo César Vasconcelos. É uma tentativa de qualificar mais esse meio de campo, né? A Liana Salazar é uma jogadora que tem essa capacidade de qualificar o passe, dar mais volume de jogo e não ficar limitado apenas às ações com a Tamires pelo lado esquerdo. Vai voltando aí o time das cabulosas. Vai voltando o time do Cruzeiro. Vai ser bacana. Temos as brabas contra as cabulosas. Grazi e Liana Salazar. Percedemos um show de fotos. Ah, deixa eu agradecer a galera, né? Valeu todo mundo que mandou foto na nossa hashtag. Foi legal demais. Cestou para a gente em grande estilo. Lembrando que o Cruzeiro vem de dois empates e o Corinthians vem de uma vitória e de um empate. Caso é alguma mexida nas cabulosas? Olha, Luiz, o Cruzeiro subiu bastante e é atrasido, né? Para o segundo tempo. Nenhuma mudança, não. Nenhuma movimentação aqui perto do quarto árbitro. O time é o mesmo. Esse é o Brasileirão Feminino. Nós temos por estado e São Paulo com sete representantes. Rio Grande do Sul com dois times. O Distrito Federal tem dois. Minas, dois. Rio de Janeiro, um. Santa Catarina, um. E Pará, um. Bola rolando. Começam as emoções do segundo tempo com a saída do Cruzeiro das Cabulosas. São os primeiros movimentos do segundo tempo de Corinthians zero. O Cruzeiro também zero. Estou com o Roger, com o Paulo César Vasconcelos. Na central do apito tem o Paulo César de Oliveira. E no gramado o André Hernan e o Roger Cazé. Nini na reposição. Estamos apenas no início do segundo tempo. A Robinha se movimenta ali. Corinthians mexeu duas vezes. Liana Salazar e Grazi entraram. Chute da entrada da Grandiária. Finalização ali da Mariana Santos. Tenta sair jogando o Corinthians. Grazi, boa distribuição. Corinthians vem no talento de Tamires. Diane. Paulinha no apoio mais uma vez. Tem cruzamento. Bola fechada na pequena área. Defende o Rubi. A bola acabou passando ali na frente da Grazi. Me conta aí. É o seguinte. Quem saiu foi a Marisa com a 20 e não a Jaque com a 30. A Jaqueline está em campo. O quarto árbitro me disse. O Corinthians passou o número errado. Aí o Corinthians me disse. Mas o quarto árbitro deu uma viajada. Enfim, a gente consertou aqui. Está tudo certo, Hernan. Tudo tranquilo. Vanessinha, boa bola com a Mariana. E a defesa da Lele. A bola acabou dando uma subida ali. Defende Lele. Campeuolo. Mais um recuo para Lele. Juliette. Tamires. Juliette pede devolução. Tamires faz opção pela diagonal. Essa é a Tiane. Forçando na entrada da grande área. Tentava a Grazi. Estão confirmando. Jaqueline está em campo. Passe errado aqui. Passe na fogueira. Na direção da Tiane. E a falta marcada para o Cruzeiro. Encaixa nessa bola primeiro. Beleza? Não a fuga. Essa é a primeira bola. Vai, Mireto. Vai, Mireto. Sobe, Mireto. Sobe. Juliette. Mais uma bola na fogueira. Tirou ali a Rafa Andrade. Mari Pires. Chamando o apoio da Nine pela esquerda. Mariana Santos espera um cruzamento. Rafa Andrade se posiciona. Nini, vem para a entrada da grande área chute cruzado em desvio ali da Mariana Santos Roger Falou da Jaqueline que permanece em campo ela não foi substituída mas ela mudou o posicionamento dela ela jogou por dentro como um atacante não referência porque ela jogava do lado ali da Bianca mas agora ela está jogando mais aberto do lado direito quem vem para dentro agora é a Miriam ela vai fazer uma dupla de ataque ou jogar um pouquinho por trás da Grazi está aqui a Grazi mano a mano pela esquerda força um cruzamento e a Miriam lá dentro está vendo que a Miriam sai do lado direito vem por dentro agora para tentar fazer com a Grazi uma dupla de atacantes ou jogar um pouquinho por trás da Grazi Luiz sim foi a Grazi quem fez o gol de empate do Corinthians no último minuto praticamente contra o Atlético de segunda-feira aliás um gol bonito em PC sim sim um gol muito bonito antigamente definia-se aquilo como puxeta não bicicleta Lele por via das dúvidas manda para o lado da Letícia convocada para a seleção brasileira pela cantora Pia Corinthians tentando pelo menos hoje a liderança do brasileiro tentando uma vitória para chegar a sete pontos são as brabas e as brabas já iniciaram o ano de 2022 da mesma forma que terminaram em 2021 erguendo Tassin primeira edição da Supercopa do Brasil Corinthians venceu o Grêmio falando em Grêmio o time do Cruzeiro empatou com o Grêmio 0 a 0 hoje 0 Corinthians 0 para o Cruzeiro Nini aposta de bola para o Corinthians pois não você falou aí dos apelidos dos times no futebol feminino o clássico em BH tem o nome maneiríssimo cabulosas contra Vingadoras bom mesmo Tamires tentava a ultrapassagem aqui da Juliette Juliette cabulosas contra Vingadoras Gianni cruzamento para ninguém bola fácil para Rubi para muitos a equipe do Corinthians a equipe do Arthur Elias a equipe a ser batida nesse campeonato base super vencedora é a mesma Corinthians fez contratações pontuais e é um time que tem uma jogadora tem jogadoras com poder de decisão é um time acostumado a grandes jogos Lele na sua segunda passagem pelo Corinthians essa é Nini ultrapassagem Nini Mariana pediu Nini na linha de fundo tem cruzamento e o corte da Giovanna Campiolo Jaqueline com a marcação da Robinha tentou aqui a Grazi impedimento Corinthians e Cruzeiro se enfrentaram duas vezes na história os dois jogos foram pelo brasileiro com o mando de campo corintiano e o Corinthians sempre venceu o Cruzeiro venceu na sétima rodada da primeira fase da edição de 2020 24 a 1 e na décima terceira rodada da primeira fase da edição de 2021 por 2 a 1 Roger Cazé Isa Fernandes entrando no lugar da Pires camisa 3 e a Marília a 20 no lugar da Mari Pires camisa 10 estão dizendo aqui que está errado mandou segurar o auxiliar do Cruzeiro tá difícil saiu correndo aqui para segurar e o problema é que eu rabisco tudo aqui depois tem que escrever tudo de novo saiu a Janaína foi por pouco não eu já rabisquei já dancei perdi risquei aqui a Mari Pires tem que escrever de novo e as mexidas Paulo César Vasconcelos eu vejo que ele mexe na linha defensiva com a entrada da Marília com a entrada da Isa ele percebe-se nesse segundo tempo lá pelo lado esquerdo a Nini um pouco mais adiantada e ao mesmo tempo ele renova o fôlego aqui da sua defesa afinal de contas o Corinthians com a entrada da Grazia ainda da Jaqueline aberta um pouco mais pelo lado direito a Jaqueline é uma dribladora jogadora de velocidade faz muito bem a diagonal também você precisa de um sistema defensivo fisicamente mais inteiro por ser ligado nas emoções do Campeonato Brasileiro Feminino com um jogo de duas camisas importantes na história do nosso futebol Corinthians e Cruzeiro Felipe Freitas manteve a linha de três agora com a Isa Fernandes no lugar da Pires que é essa zagueira pelo lado direito e a Marília vai fazer a ala no lugar da Janaína mesmo desenho considerando o fim da temporada passada e o início da temporada 2022 o Corinthians está invicto a seis jogos com cinco vitórias e um empate vem de um empate contra o Atlético Mineiro Tamires na cobrança do escanteio pode ser um lance interessante no jogo aéreo para o Corinthians nove no segundo tempo no Carindé saltando ali a Rubi a Miriam fica na pequena área cruzamento na direção da Miriam gol é do Corinthians Miriam de cabeça com muita reclamação do time do Cruzeiro alegando falta da Miriam na Rubi Miriam um para o Corinthians zero para o Cruzeiro para você curtir de novo é no jogo aéreo é na cabeça da Miriam é gol do Corinthians as bravas saem na frente Miriam um para o Corinthians zero para o Cruzeiro Roger é a Miriam bem posicionada ali ela agora que faz a função de uma atacante cruzamento veio até sem potência e na minha opinião não aconteceu nada Miriam está paradinha ali não fez nenhum movimento adicional para atrapalhar a ação da Rubi e para mim gol limpo logicamente a gente tem o PC para analisar mas vou pedir perdão ao seu Geraldo que é o pai da Rubi é seu Geraldo que está assistindo ao pai da Rubi mas achei que não foi nada seu Geraldo para mim gol legal do Corinthians central do apito Paulo César de Oliveira assina embaixo o Roger mandou super bem o posicionamento da Miriam é correto ela não fez bloqueio ela não impediu a ação da goleira Rubi e disputou a bola limpamente cabeceou não houve falta gol legal Luiz Tamires Isa para trás errou o lance lá vem o Corinthians mais uma vez Miriam Robinha no desarme um para o Corinthians zero para o Cruzeiro Marília bota a velocidade aqui pela direita Marília tenta o primeiro drible fez uma falta deu um totózinho aqui no pé da Juliette Lele Paulinha 1 a 0 Corinthians no Cruzeiro Corinthians vai chegando no momento a sua segunda vitória em três jogos Paulo César Vasconcelos o gol sai de uma cobrança da Tamires é esse esse é um dos pontos fortes da equipe do Corinthians a precisão com que a Tamires bate em bolas paradas a colocação da Miriam ali não é por acaso certamente é realizado é trabalho realizado nos treinamentos pelo Arthur Elias talvez seja um gol que vai dar um pouco mais de tranquilidade à equipe do Corinthians que voltou para esse segundo tempo em função das substituições um pouco mais consistente um pouco mais reveja o gol olha a cobrança da Tamires a Miriam está muito bem posicionada desse Corinthians que tem início do segundo tempo superior a todo o primeiro tempo deixa eu voltar para a central da PIC muita treta muita reclamação nenhum cartão o juiz deu uma administrada não ele mostrou um cartão tem um amarelo sim vai PC exatamente Luiz ele mostrou o amarelo ali por reclamação já vou identificar a jogadora acho que foi a Isa Fernandes essa aí camisa 6 camisa 6 a Isa que entrou no lugar da Pires e mostra o amarelo por reclamação a gente viu que inclusive foram lá falar com o assistente também mas a decisão é do árbitro do José Guilherme que estava bem posicionado e interpretou corretamente o jogador não pode impedir a ação do goleiro não pode fazer bloqueio mas nada disso ocorreu e o gol foi legal Luiz e rapidamente vocês já citaram aí várias participações da nossa hashtag tem o pessoal da arbitragem acompanhando a nossa transmissão e prestigiando o trabalho do quarteto as árbitras Patrícia Oliveira Marcela Almeida e Fernanda Souza são árbitras da Federação Paulista da CBF Luiz vocês tiraram foto com o uniforme de arbitragem? vou dar essa sugestão para a próxima transmissão tira foto com o uniforme e manda lá para a nossa hashtag que vai bombar 13 minutos em segundo tempo sim mudou só confirmando o cartão Isa Fernandes camisa 6 hoje eu não erro estou levantando muito a bola dele hoje 1 para o Corinthians 0 para o Cruzeiro mudou o Hernand mudou a autora do gol saiu a Miriam com a 15 uma alteração que já estava programada pela comissão técnica está em campo a Adriana com a 16 Adriana convocada para a seleção já tocando na bola lá vem ela lá vem a Adriana na sua primeira participação encarou entrou na grande área bateu para o gol defendeu o Rubi Adriana com a 16 no lugar de Miriam Paulo César Vasconcelos qualifica ainda mais a equipe do Corinthians jogadores se recuperando o André Hernandes trouxe no primeiro tempo a informação de que o Arturo Elias pretende utilizá-las para que elas ganhem minutos em atividade e vejo esse Corinthians nesse segundo tempo mas bem distribuído olha o posicionamento da jogadora trabalhando melhor a bola tendo jogadas pelo lado direito e pelo lado esquerdo enfim uma equipe mais próxima daquele Corinthians que a gente conhece o Corinthians vai chegando a sete jogos de invencibilidade com seis vitórias e um empate e atuando como mandante o Corinthians tem uma invencibilidade chegou a esse jogo com 26 partidas com 24 vitórias e dois empates é um mandante incrivelmente poderoso Paulo César esse é o terceiro jogo esse é o terceiro jogo do Cruzeiro sobre a direção do Felipe e isso tem que sempre ser levado em consideração o trabalho do Arturo Elias é um trabalho muito mais consistente é um trabalho de seis anos no Corinthians o Felipe está no seu terceiro jogo então é também compreensível você ver na equipe do Cruzeiro muitas deficiências resultado de um trabalho recém-iniciado Salazar errou o passe um para o Corinthians zero para o Cruzeiro Cruzeiro tenta uma resposta vem no talento da Vanessinha ajeitou bateu para o gol tiro de meta para Lele parceria do Corinthians com o Aldax durou até o fim de 2017 rendendo uma Copa do Brasil em 2016 e uma Libertadores em 2017 em 18 com a gestão do próprio Corinthians Corinthians conquistou o seu primeiro título no Brasileirão Feminino e nas temporadas 19 e 20 Corinthians foi avassalador conquistando mais uma Libertadores um Brasileirão e sendo bicampeão paulista Lele no peito na grama Juliette Andressa bola chega ali na Paulinha essa é Giovanna Campiolo Dianne para frente e aí a bronca da Nini e considerando o fim da temporada de 21 início da temporada de 22 o Cruzeiro não vence a quatro jogos vai chegando ao seu quinto jogo sem vitória Juliette Juliette acreditou errou o passe pegou no juiz bola para o Cruzeiro tem jogadora do Corinthians caída Caimbras vai mudar Tassiane está prontinha aqui para entrar no lugar dela Andressa estamos vendo de novo o gol do jogo gol marcado por Miriam de cabeça com reclamação do Cruzeiro pedindo falta na rubi Miriam um para o Corinthians zero para o Cruzeiro por vários ângulos um show de imagens para você e a festa da Miriam câmera colocada dentro do gol Paulo César de Oliveira falou nada só com o ar vibra comemora Miriam André Hernan não deu mesmo para Andressa porque ela sentiu cãibras e aí ela se jogou no gramado até o Arthur Elias falou se você está sentindo não tem condições cai que vem o atendimento e aí está entrando a Tassiane com a camisa 3 Tassiane foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro é uma zagueira grande hein Paulo César Vasconcelos zagueira grande muito segura e que foi convocado agora para a seleção feminina sub-20 que vai disputar o sul-americano Jaqueline lá vem a Jaqueline tribula cai pede uma falta segue o lance Nini tem a bola dominada um para o Corinthians zero para o Cruzeiro que vem Vanessinha faz a distribuição tentava uma distribuição na direita aqui com a Marília tentava bem enxergou bem a jogada a execução do passe não foi das melhores ela é cá a resposta do Corinthians com um abraço e um cartão amarelo sim não dá para reclamar desse amarelo não mas Jaqueline também precisava soltar esse braço sair chateada com a Vanessinha não foi nenhuma falta agressiva parou a jogada parou a jogada e recebeu o cartão amarelo e a cobrança é da Tamires como sempre e costuma levar perigo Paulo César faltas cometidas oito pelo Cruzeiro dez pelo Corinthians na sequência de Corinthians e Cruzeiro tem troca de passes com a apresentação de Bruno Cortes trocada ensaiada na entrada da grande área Grazi driblou dividiu com mais uma sobra do Cruzeiro falta marcada para o Cruzeiro está no coração está no Sport TV sportsbet.io aqui da Mais Green vem e joga junto Paulo César Vasconcelos o Cruzeiro tomou o gol da Miriam e até o momento não demonstrou poder de reação e teve um há um detalhe né Luiz fez um primeiro tempo de muita marcação querendo jogar no contra-gol eu percebo não sei se o Roger concorda um certo desgaste também porque teve uma capacidade de doação para marcar muito grande está aí a Jaqueline se posicionando parecinha chamando o Nini bola no meio com o Rafa Andrade trabalhando aqui atrás e aí a reclamação orientações aqui para Marília lançamento é para a velocidade nas costas da marcação e chegou chegou na boa Grazi pede um cruzamento cruzamento acabou não saindo tirou ali a Isa tem aí falta dura e amarelo para a Diane estava pendurada pela reação você viu que esse cartão pesa na temporada 2022 o Corinthians tem até o momento 86,6% de aproveitamento com 4 vitórias em 5 jogos e um empate Mariana Santos e a bola para o Cruzeiro tem no gás aqui a Tarsiane Marília na reposição vou ser ligadaço no futebol feminino esse é o campeonato brasileiro estamos apenas na terceira rodada mais um corte ali da Tarsiane chegou no gás cometendo falta Rafa Andrade jogo mais truncado nesse momento Paulo César Vasconcelos é muito mais truncado Luiz o jogo está ele não evolui né embora o Corinthians tenha nesse segundo tempo um desempenho superior apresentado no primeiro mas não é um jogo que seja praticado com muita naturalidade a marcação agora do Cruzeiro subiu um pouco mais com isso dificulta a saída de bola da equipe do Corinthians você vê aí recuou-se a bola para Lele Lele pressionada mas continua a ser um jogo abaixo do esperado das expectativas criadas especialmente pelo lado do Corinthians que evoluiu em relação ao primeiro tempo mas ainda está muito abaixo do que pode render consegue seguir no jogo ali a Diane Robinha Diane é uma brigadora né ganha fica na boa Paulinha mais uma vez Diane temos 25 segundo tempo lançamento é para Tamires bom corte aqui na boa da Marília de novo Marília Corinthians é valente briga o último toque da Marília que fica sentindo caída a jogadora do Cruzeiro Grenal sensacional na semifinal do campeonato Gaúcho amanhã 16h30 ao vivo no Sport TV tem Grenal deu uma viradinha no pé dela da Marília o pé direito quando ela coloca o pé de apoio acho que a bola toca na hora que ela está colocando o pé e dá uma torcida uma leve torcida né mas vai doer dói Paulo César Vasconcelos foi um excelente lateral direito nem tanto nem tanto eu já ouvi histórias vem Nini acelera bota a velocidade adiantou demais Nini cobertura ali da Diane esse é o problema do Cruzeiro né quando consegue chegar no campo ofensivo conecta pouco poucas vezes as jogadas tenta carregar muito e aí você além de ter dificuldade no aspecto físico né de andar 30 40 metros fica muito fácil de marcar né a Nini agora dá um tapa ali na frente a cobertura já estava aproximando ganhou a jogada limpa e aí as mudanças André Hernan primeiro no Corinthians agora sim saiu a Jaqueline com a 30 e como disse o torcedor aqui atrás vai entrar a Braba 18 Gabi Portira em campo Cazé temos mexida também no time do Cruzeiro vamos ver primeira Vanecinha bateu pro gol acreditou soltou uma bomba tiro de meta pra Lele Roger Cazé ô Luiz no Cruzeiro a mesma coisa agora sim vai sair saiu a Mari Pires camisa 10 entrou a Karen com a 30 chegamos a 28 minutos Paulo César Vasconcelos Gabi Portilho e Karen em campo Gabi Portilho é uma das referências dessa equipe do Corinthians a saída da Karen a Mari Pires dava sinais de desgaste o Corinthians com Gabi Portilho Adriana Liana Salazar Tamires fica um time mais encorpado vamos ver se o jogo flui mais naturalmente porque repito é um Corinthians superior ao que apresentou com um rendimento superior ao que apresentou no primeiro tempo mas ainda muito distante da sua capacidade e do seu desempenho em outras situações em 2021 Corinthians conquistou a tríplice coroa campeão brasileiro sobre o Palmeiras da Libertadores sobre o Santa Fé da Colômbia e campeão paulista sobre o São Paulo Karen Robinho Anini chegamos a 29 no Canindé em 2022 o Cruzeiro foi eliminado na primeira fase da Supercopa do Brasil eliminado pelo Grêmio por 2 a 0 caída aí a Rubi Luiz fala PC o jogo não tem um prosseguimento né todo instante o jogo é interrompido por algum motivo né fica um jogo muito picotado aquela pausa para hidratação André Hernan é como se fosse né mas na verdade como está atendendo a goleira do Cruzeiro sim não não é essa pausa oficialmente é não é mas é como se fosse né porque aí além da aguinha porque está bastante calor aqui em São Paulo o Arthur Elias aproveita para passar as instruções aqui mas é durante o atendimento a goleira do Cruzeiro segunda-feira tem mais campeonato brasileiro feminino tem internacional em São Paulo grande jogo segunda às 8 horas ao vivo no Sport TV Roger não ia falar que aparentemente é uma um incômodo na parte posterior da perna direita da Rubi pelo menos é ali que ela está tendo o tratamento né e fazendo alguns movimentos para ver se vai aguentar ou não não sei se ela bateu uma bola mais firme sentiu alguma coisa ou se foi em algum movimento de de mais agilidade fez sinal de que está tudo bem a Tati Amaro acabou o aquecimento e assentou de novo todo o clima tudo no Cruzeiro com Roger Cazé precisão nos passes 81% para o Corinthians 69% para o Cruzeiro Karen deu um presente para Tamires que já ligou contra-ataque e a galera se agita lá vem o Corinthians mais uma vez com um atropelamento aqui a Isa chegou atropelando está valendo Isa aí não aí não passou com a marcação da Tamires se ouvindo o climão do jogo essa é Marília na sequência de Corinthians e Cruzeiro troca de passes Mariana Santos Mariana Santos voltou de um empréstimo estava emprestada Albesiktas da Turquia voltou no dia 28 de fevereiro não vê se teve falta aí na jogada da Adriana o atropelamento segundo o juiz legal valeu jogada com a Isa Cruzeiro é valente não se entrega busca um empate caiu ali a Mariana Santos um Corinthians zero Cruzeiro Cruzeiro está sofrendo não fez ainda um gol sequer na atual temporada criou pouco hoje então Felipe Freitas geralmente quando chega um treinador novo ele prioriza organizar a parte defensiva para ir sim depois com uma equipe já entrosada organizada ali atrás ele tenta de alguma forma aí Luiz sai jogando na categoria aqui a Tarsiane aí tenta de alguma forma ir adiantando os setores aí começa a tentar organizar meio campo contigo lá vem a Adriana Grazi pediu Adriana puxa para o meio faz a distribuição rasgando aqui a Nini Roger Flores e a gente vê que a parte ofensiva aí a falta cair daqui a Rafa Andrade na Rafa Andrade a chegada da Tarsiane foi de joelho é a Tarsiane chegou firme no lance então você vê que tem deficiências ofensivas sem dúvida nenhuma no primeiro tempo só a Mari Santos jogando por ali agora no segundo ele tentou colocar a Vanessi um pouquinho mais perto para ter um volume maior na parte ofensiva e agora com a entrada da Karen para ter uma organizadora por trás para fazer essa bola chegar com mais facilidade mas o Cruzeiro cansou muito desgastou muito errando muito espaço e correndo atrás do Corinthians no primeiro tempo e aí fica mais difícil de voltar para a partida não consegue colocar sete seis jogadores dentro do campo ofensivo você vê sempre o Cruzeiro com sete oito no seu campo defensivo para ultrapassar a linha do meio campo sempre tem duas três não consegue dar volume e aí fica muito difícil de chegar no gol do Corinthians e você viu esse lance houve um engano com uma jogadora que está em pé aqui lá de fora está fora do campo acontece a Carol Tassiane chamando o apoio da Paulinha chegou na boa temos mais uma aposta de bola para o Corinthians com 35 no segundo tempo no Canindé Paulinha na reposição um para o Corinthians zero para o Cruzeiro tem jogada de ultrapassagem e a falta marcada para o Cruzeiro um detalhe cruel para a torcida do Cruzeiro que a Miriam é ex-jogadora do Cruzeiro lei do ex lei da ex Roger Cazé vamos para mais duas mexidas nas cabulosas vamos lá Carol Soares que acabou recebendo aquele passe quando ela ainda estava conversando com o treinador entrando no lugar da Robinha 95 e a Thalita camisa 2 na vaga da Nini a 22 mexidas no Cruzeiro PC tentando dar aquele gás se falava da situação física do Cruzeiro a Nini por exemplo enquanto nós estamos vendo a confirmação das substituições a Nini era uma das jogadoras mais desgastadas um primeiro tempo de presença no ataque mas ao mesmo tempo sempre na marcação fazendo esse vai e vem no segundo tempo também o Cruzeiro realizou mais jogadas lá pelo lado esquerdo e ela ali participando os sinais de desgaste ficavam visíveis mas o jogo embora o Corinthians não seja ameaçado o Corinthians também não ameaça a equipe do Cruzeiro há o controle por parte do Corinthians mas esse controle até o momento não tem gerado oportunidade para a equipe do Corinthians logo depois de Corinthians e Cruzeiro tem troca de passes para você com Bruno Cortes olha o giro é uma boa jogadora Mariana Santos e a bola fica com a Lele Tamires muito consistente a Tamires vou perdendo a bola aqui a Liana Salazar Karen botou para correr lançamento para Mariana Santos ótima virada de jogo lá vem o Cruzeiro que bola perigosa na chapada você vê que a Vanessinha quando ela tem oportunidade ela consegue finalizar bem a segunda batida dela uma também por ali do lado esquerdo que ela bateu firme por cima e agora tentou você vê que ela já está correndo com dificuldade provavelmente a Câmbia já estava pegando nela mas mesmo assim ela consegue dominar e bater de chapa agora quem me surpreende é essa aí a Mariana Santos ela continua correndo e dando essa opção de velocidade e como eu disse agora com a Karen que é a sua organizadora que foi a que deu o passe para deixar a Mariana mais à frente e a Vanessa que também está conseguindo chegar à frente para tentar essas finalizações segundo a finalização dela agora um pouquinho de fora da área tentando tirar tirou um pouquinho demais fala aí Roger não ô Luiz eu diria que a Mariana Santos que tem 24 anos enfim já tem uma certa rodagem mas é aquela jogadora que bem orientada ela pode render muito mais o Roger pontuou um lance dela enquanto nós vemos a Lele sendo atendida aí no primeiro tempo se ela corre na diagonal ela seria muito mais produtiva no ataque do Cruzeiro é o tipo da situação que o técnico tem que pegar mostrar o lance orientar porque eu acho que ela pode vir a ser muito útil para o Cruzeiro aí no campeonato brasileiro sem dúvida a PC ela mostra não só a qualidade com a bola no pé mas como ela dá a opção de velocidade alguns ajustes sem dúvida nenhuma você vê que agora ela levanta a cabeça vê que dentro da área não tem ninguém mas por trás está chegando a Vanessinha lá do outro lado e ela dá o passe conscientemente para deixar a Vanessinha em posição boa para finalizar e ela é uma jogadora que marca gols pela ponte de 2019 ela fez 10 gols em 27 partidas sim e além dessa correção de movimentação também tem a correção de dosar muitas vezes no primeiro tempo eu vi que ela correu muitas vezes sem necessidade dando piques de marcação sem aproximação das jogadoras por trás e aí ela fica teoricamente no bobinho fica entre 3 jogadoras e ela fica dando piques sem necessidade muitas vezes dá para dosar e aí no segundo tempo ela tem mais fôlego olha a Mariana boa distribuição na direita Marília na jogada aqui com a Juliette chega empurrando Marília e a Juliette não gostou 40 no segundo tempo atenção a segunda bola todo o climão do jogo no calendé 1 para o Corinthians gol de Miriam 0 para o Cruzeiro já já no Sport TV tem troca de passes 41 agora o Corinthians não tem muita pressa Corinthians vai chegando a 7 pontos então no momento Corinthians é o líder do campeonato Vanessinha excelente Vanessinha tem lançamento na direção da Mariana falta dura falta e vem aí cartão cartão amarelo para a Thalita é a Thalita camisa 2 entrou lá do lado esquerdo e o Cruzeiro agora com uma linha de 4 a Isa Fernandes que entrou quando ela entrou ela entrou para ser a terceira zagueira do lado direito ela virou a lateral direito agora Marília que estava fazendo a função de ala gostando como uma jogadora mais ofensiva aqui pela direita e a Thalita jogou no Vasco no Vasco no Napoli de Santa Catarina Vitória de Pernambuco Ponte Preta Botafogo Cruzeiro e Besiktas só 24 anos só 24 anos vamos curtir a torcida do Corinthians 1 para o Corinthians 0 para o Cruzeiro na quarta rodada o Cruzeiro joga contra o Palmeiras falta da Karen temos Cruzeiro Palmeiras depois na quinta Cruzeiro e Atlético Mineiro na sexta Flamengo e Cruzeiro Luiz meus amigos de BH me informando Vinícius que é um grande fotógrafo me mandou uma mensagem dizendo assim Roger a Mariana corre 3 jogos seguidos se deixar e que ano passado a gente estava falando e você se lembra que no primeiro tempo você falou ela não vai terminar o jogo e se a gente estava falando de gol de meio campo ela fez um gol de meio campo ano passado sabia? Bom Alá Roger Flores por aí 44 minutos em segundo tempo 1 para o Corinthians 0 para o Cruzeiro daqui a pouquinho Bruno Cortes comandando troca de passes Paulinha vem no gás Grazi pede um cruzamento Tamir está aqui na segunda trave Corinthians valoriza a posse de bola nesse momento Diane mais uma posse de bola para o Corinthians Corinthians com uma longa invencibilidade como mandante vencendo no Canindé que jogada em Diane faz o toque tentava Grazi sai jogando Karen para o Cruzeiro dribla na boa protegeu bem da Tamir Karen acelera dribla mais uma vez perde na sequência Giovana Campeolo manda para frente mais 5 Talita cruzamento fechado bola tranquila para Lele Corinthians Corinthians na primeira rodada venceu Bragantino por 2 a 1 empatou com o Atlético Mineiro vai vencendo o Cruzeiro mas o Corinthians é o líder do ranking nacional primeiro no ranking é o Corinthians segunda a Ferroviária depois o Havaí em terceiro Santos em quarto Flamengo em quinto São José em sexto Paulinha temos quase 46 Corinthians vai mantendo a sua invencibilidade vai chegando a liderança do campeonato Portilho voltou o lance Lele como líbero impressionante a Mariana está em todas mas é o que eu falo esse pique não tinha necessidade olha só o que ela fez e aí deixou a Tarciana sozinha para começar a construção da jogada fecha a linha de passe não se desgasta obriga a goleira a sair jogando teoricamente tem mais dificuldade mas a Lele não tem essa dificuldade toda Rafa voltou a jogada aqui atrás com a Gabi Arcanjo sim não e aí aquela velha questão esse é um dos papéis do técnico perceber movimentos que a jogadora faz e orientá-la para dizer olha isso não foi produtivo aqui seria melhor aqui poderia ser mais produtivo acho que o papel do técnico não é só olhar o coletivo é também pegar a jogadora individualmente e procurar contribuir para que ela melhore boa bola na direita o Cruzeiro não se entrega Marília impedimento marcado adiantada a Marília amanhã tem Grenal ao vivo no Sport TV semifinal do Campeonato Gaúcho jogão Internacional e Grêmio são os instantes finais do jogo no Carindé para a vitória do Corinthians a segunda no campeonato Tamires tentando a jogada no meio para a Adriana são duas jogadoras de seleção brasileira Grazi foi desarmada o Corinthians briga ganha recupera e vem no talento de Adriana Tamires menos de dois minutos para a vitória do Corinthians como mandante no Carindé essa é a Isa saída de bola complicada para o time do Cruzeiro mas acabou dando certo Rafa Andrade pede a Rafa a bola do Corinthians mais uma vez toque de calcanhar toque bonito é na categoria mais uma sobra do Corinthians que quer o segundo no fim do jogo duas vezes o Cruzeiro teve a possibilidade do contra-ataque com a Karen e com a Rafa as duas seguraram demais a bola e a Rafa está muito desgastada olha a Mariana lançamento para a Mariana no mano a mano é para a velocidade pode ser o último grande lance do Cruzeiro Mariana sem ângulo ela ganha o escanteio vou falar um negócio Tarciane vem que vem é firme Tarciane vem olha como ela vem vai todas as jogadas para definir não à toa está na seleção sub-20 Karen batendo o escanteio para o Cruzeiro pode ser o último lance das cabulosas Karen batendo o escanteio na pequena área olha a tentativa da Mariana Santos ela acredita em todas ela acredita sempre é muito boa jogadora e ela estava no mesmo posicionamento da Miriam que fez o gol do Corinthians só que ela sai a bola foi um pouquinho mais aberta ela tem que sair para encontrar o golpe só que correr de costas assim né um movimento contrário ao gol e depois virar o pescoço é muito difícil tem que ter um repertório muito interessante mas ela tentou vai terminar o jogo no Canendel o Corinthians vai vencer a segunda no Brasileirão Brasileiro a um Brasileiro feminino Sport TV trazendo para você cestou cestou em grande estilo com o Corinthians vencendo mais uma Paulinha Adriana na categoria belo lançamento na esquerda o cruzamento é para Tamires o toque de cabeça Juiz está querendo o jogo o Corinthians tenta mais uma vez Adriana bonito para o gol subiu demais vai terminar o Corinthians bate o Cruzeiro um para o Corinthians zero para o Cruzeiro gol de Miriam gol marcado no início do segundo tempo Paulo César Vasconcelos é uma vitória em que o Corinthians não correu risco fez o seu gol aos nove minutos mas ainda é um Corinthians distante do padrão que nos habituamos a ver nós estamos revendo o gol aí marcado pela Miriam hoje enfrentou uma equipe que muito aplicada muito determinada mas que esbarrou nas próprias limitações Juiz Miriam de cabeça Roger Corinthians na briga o time a ser batido vencendo no Canindé o Corinthians com os desfalques voltando agora a ter praticamente sua equipe perto da ideal o Arthur fazendo as modificações dando minutos para jogadores importantes algumas dificuldades até porque o Cruzeiro marca muito levou o primeiro gol na competição agora no seu terceiro jogo e o Felipe treinador do Cruzeiro vai tentando encaixar principalmente esse setor do meio campo para frente para o ataque a Mariana Santos deu para perceber quando ela tem companhia ela consegue criar mais possibilidades ela não fica sozinha brigando ali entre as zagueiras e aos poucos o Cruzeiro vai ganhando esse ritmo esse entrosamento para ser uma equipe mais competitiva na frente para ter mais possibilidades ofensivas aí que abraço gostoso porque a Miriam era do Cruzeiro e foi a autora do gol abraçando a Janaína ali mas o jogo poderia entregar um pouquinho mais mais tecnicamente eu acho que ficou devendo principalmente Corinthians mas isso aos poucos início de campeonato as duas equipes vão crescer e depois de muitos desfalques nas duas primeiras rodadas o time está voltando jogadoras sem ritmo ideal de jogo é foi o que eu falei vão ganhando minutos vão ganhando entrosamento vão entregando mais para o Corinthians mais possibilidades técnicas e o Cruzeiro ainda se ajustando é um time mais simples mais humilde mas também mostra que pode ser um time bastante competitivo principalmente se organizar o seu setor ofensivo é uma jogadora de criação e mais uma ali dentro para fazer companhia Mariana e tem torcida das cabulosas é torcida do Cruzeiro vamos ao gramado estou aqui com a capitã Tamires vale muito mais o resultado do que propriamente o jogo em si para a dificuldade que vocês encontraram hoje é claro né a vitória é sempre importante o campeonato vem sendo muito competitivo muito disputado e o 3 pontos em casa vai ser de muita valia para a nossa sequência no campeonato foi um jogo que foi equilibrado acho que a gente teve mais espaço de bola mas acho que a gente não soube usar o espaço ali no meio por dentro para saber virar o jogo na hora certa explorar os espaços que estavam mais pelo lado do campo mas como eu falei a gente pôde aproveitar na bola parada sair com 3 pontos e isso com certeza vai ser muito importante na sequência do campeonato a torcida tem feito a diferença né porque as vezes é o combustível com certeza a torcida sempre apoiando a gente é incrível jogar em casa a gente está sempre com a torcida sempre o apoio de todos os corinthianos então obrigado aí fiel por estar sempre acompanhando a gente e vamos embora que tem muito mais pela frente valeu Tamires Roger Cazé estou aqui com a Mariana Santos que está por aqui não está nem ofegante gente não está nem ofegante está faltando companhia nesse ataque do Cruzeiro para você para funcionar melhor para sair esse primeiro gol não acho que no meu bem não está faltando companhia porque quando eu pego a bola sempre olho sempre tenho com a minha companheira dentro da área simplesmente hoje foi um dia que a gente não conseguiu colocar a bola na rede infelizmente mas no próximo jogo vamos buscar esse objetivo que é o maior objetivo que a gente está em busca você jogou apenas uma partida antes dessa o fôlego está em dia né sim tem que estar né vai jogar no clube grande tem que estar valeu Luiz valeu Roger Cazé Mr. Flowers nem ofegante nem ofegante meu Deus que condicionamento físico tem essa menina parabéns vamos trazer a classificação atualizada do campeonato brasileiro o Corinthians chega à primeira posição mas fez três jogos Corinthians tem sete pontos depois Internacional e Ferroviária com 100% de aproveitamento Flamengo São Paulo Palmeiras Santos Real Brasília São José Grêmio os dez primeiros virando a página nós temos décima primeira posição Cruzeiro depois Atlético Mineiro os quatro últimos Havaí Bragantino Crespon e Esmaque eu estive com Roger com Paulo César Vasconcelos com Paulo César de Oliveira André Hernan André Hernan não deu aquela última André Hernan Roger Cazé e agora para a primeira Alô Bruno Cortes Alô Luiz Carlos Júnior rapaz que maravilha Luiz Carlos Júnior Roger Flores PC Vasconcelos nesse Cruzeiro e Corinthians Cruzeiro 1x0 campeonato brasileiro